Olha, Elivaldo, hoje a gente segurou um pouquinho mais os telespectadores em casa. Sabe que tem gente que fica em casa só esperando a sua participação, né? Pois é, mas tem problema também. Telespectadores aí, seus fãs assíduos. E agradecemos bastante a atenção que sempre o público nos dispensa a todo notícia da manhã. E em todo o Piauí, onde chega a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. A gente está chegando aí com vocês, informações agora da política com o Elivaldo, sobre esse convite feito pelo vice-presidente da República, Michel Temer, o Piauíense, que já foi ministro, João Henrique Souza, que é do PMDB também. Correto. Nadia, você sabe que o governo federal deu uma mudada na estratégia, na condução política do Palácio do Planalto. O PMDB ganhou mais espaço na coordenação política da presidente Dilma. E é exatamente representado pelo vice-presidente Michel Temer, que preferiu não ocupar a pasta deixada pelo ex-ministro Pepe Vargas. A Secretaria Especial de Relações Institucionais não foi extinta, está lá ainda, está desocupada. Bom, o vice-presidente Michel Temer resolveu atuar informalmente, mas de forma concreta. E para isso, estabeleceu como critério a formação de uma espécie de equipe, onde o PMDB atua diretamente na base aliada do governo, o Congresso Nacional, ajudando a presidente Dilma na articulação política. Participam dessa equipe, além, é claro, do vice-presidente, que é o coordenador desse grupo, o PMDB está no Palácio do Planalto. Os ministros Eliseu Padilha, da aviação civil, hoje Henrique Eduardo Alves, assume o Ministério do Turismo, além do presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o piauiense Moreira Franco, e o secretário-geral da Fundação Ulisses Guimarães, o secretário executivo, João Henrique Souza, que exerce no Piauí o cargo de diretor regional do Senai, aqui no Estado. Bom, sobre a ocupação de um cargo efetivo no primeiro escalão da presidência do governo federal, não há nenhuma definição neste sentido. Agora, o vice-presidente Michel Temer convidou, de fato, essa equipe para participar juntamente com ele em Brasília nessa articulação política. Com isso, está na agenda do ex-ministro João Henrique, pelo menos agora, a partir de agora, pelo menos dois dias, na Fundação Ulisses Guimarães, em Brasília, para atuar nessa área, ou nessa missão, dada pelo vice-presidente Michel Temer. Ele que já esteve lá, né? É, eu estava, correto. A Fundação já tem conhecimento suficiente para isso. Foi ministro, deputado estadual três vezes, ou federal três vezes, já exerceu cargos também nos correios do governo federal, e é muito próximo, muito próximo mesmo, do vice-presidente Michel Temer.